Muito bem, senhoras e senhores, eu às vezes acho que eu tô fazendo papel é de palhaço. Né? Porque, poxa vida, toda vez a gente fala que... Gente, tem local correto para descartar o lixo. Tem local correto para o descarte do lixo. Gente, tem a coleta do lixo. Gente, tem o buracão do jupiá. Gente, tem o sei o que... Entra aqui e sai aqui. Porque o povo... Ah, é! O povo! O povo! Aquele mesmo que liberou lá o Barrabás, não aprende. E quanto mais nós falamos, mais o povo faz. Hoje, uma moradora nos enviou fotos... Segura aí! Enviou foto... Enviou vídeo... Flagrante de um desocupado, um porcalhão... Descartando o lixo... Um local inapropriado. Como se não bastasse... Como se não bastasse... A falta de respeito com os outros moradores... Da região... Para complicar, foi lá e ainda ateou o fogo. Isso! Tacou fogo no lixo. Aí você imagina aquela caatinga do lixo sendo queimado... Invadindo a sua casa. O TVC na rua é uma denúncia de um morador da rua Rio Paraná. Pode pôr na tela. Ele flagrou o exato momento em que uma pessoa jogou o lixo em terreno baldio. Olha lá, gente! Olha lá! O porcalhão descartando todos os resíduos que não eram para ser jogados naquela região. E tá vendo? Olha lá atrás os condomínios, as residências da vizinhança. Ah, mas é lá não sei onde. Não me interessa. Moram pessoas de bem. E aí tá o mal pior, né? Tacou fogo. Jogou o lixo e tacou fogo ainda. Agora você imagina, você que acabou de limpar a sua casa, Dona Mari Verda, vem aquele picomã, suja tudo da sua casa. Você que lavou a roupa, deixou a roupa no varal e vai aquela fumaça e a fulige na sua roupa. É ou não é uma falta de respeito? Volte pra cá, diretor. Pode vir pra cá. É, pode... Aqui. Vem pra cá. Isso, vem pra cá. Vem aqui. Muito bem. Dona Mari Verda. Queremos uma opinião feminina. Pode vir aqui, Mari. Venha junto comigo. De repente eu tô cansado de falar pra... Ah, larga a mão desse bobalhão falar besteira aí. Esse bobalhão tá falando bobalho. Fale você, Mari Verda, como a dona de casa, que limpa a casa, que lava a roupa, estende, aí vem o cretino. Olha aí, Mari Verda. Eu não posso utilizar os nomes, pronomes, adjetivos que uma dona de casa usa. Quem é dona de casa sabe, né? Que a roupa tá lá limpinha no varal. Cheirosinha. Cheirosinha. E tem isso aqui. A casa tá limpa e tem isso aqui. Quando a gente se trata, né? De terrenos, baú. Esse carro, então, é do pessoal que tá jogando. Eu tava aqui até comentando com o Israel, porque tem uma graninha boa, né? Porque dá pra pagar uma caçamba. Opa! Dá pra comprar uma caçamba, deixar lá na caçamba. E se foi até lá, Mari, por que já não foi no local certo? Que nós temos aqui em Traslagoas um local de descarte. Por que não foi no local certo pro descarte? Ah, mas já tava lá alguns lixos lá, então eu achei que podia. Pois é, não. E aqui entra mais coisa. Aqui a gente tá falando de casa limpa, de roupa limpa, mas também entra idosos e crianças que sofrem com asma, rinite, entendeu? E sem falar na questão dos insetos, dos animais peçonhentos. E sem falar... Os animais peçonhentos. É, e sem falar na poluição do meio ambiente. É, meu povo, eu tô falando pra você que não adianta. Isso aí aconteceu lá no condomínio Músico Gilson Teixeira. A moradora flagrou e falou assim, Israel, eu tenho medo de colocar o meu nome e de sofrer represálias, porque eu sei quem é que fez isso aí. Eu sei. Olha isso aqui, gente. Inadmissível. Ai, que... É inadmissível uma coisa dessa. Aí, quando acha uma pessoa, não tô falando que é o caso dessa moradora, porque ela já fez o papel dela, mas quando vem uma pessoa que não fica... Que não fica... Como que eu posso dizer? Quieto, vai lá. E tenta... Não, e tenta, né? Falar, ô, por que você tá jogando coisa aí? Porque a gente é chamada de louco. Entendeu? Ah, louca veio aqui falar um monte de... Ah, porque é a dona do... Da rua, do terreno, né? Ou seja, quando você quer realmente protestar, cobrar o avô, aí não é lugar. Aí não é local pra você jogar esse lixo, aí você é louco, você é o doidão, o mal amado. Tá sem estar com o tempo, não trabalha, né? Mas aí o porcalhão faz serviço que não presta ali naquele local. Gente, é o mínimo. É o mínimo. Quem tem um carro aqui tem condições de comprar um carro. Tem, foi o que a Mari falou. Foi o que eu falei. Foi o que a Mari falou. Quem tem um carro... Independente se tem carro, se não tem carro, tem condições de ligar pra um carroceiro, pra um caçambeiro. Ó, tô com lixo aqui. Por favor, descarta no local correto pra mim. Não no meio da rua, do jeito que jogou aí. É inadmissível isso, gente. Inadmissível mesmo. Muito bem, dona Mari.